Pedro, certeza, se eu fosse você, eu teria cuidado a passar nas fronteiras do Brasil, viu? Com as suas malas, com o seu carro, essas suas maletas, sua mochila aí, perigosa, estamos de olho! Sabe por quê? Hoje a gente vai reagir aqui à Operação Fronteira. Última temporada, nova temporada saiu e a mamãe Discovery... Porra, é isso que eu te falo, é muito bom fazer parte de uma multinacional, mano. Ela simplesmente forneceu pra gente os episódios. Ah, antes mesmo deles chegarem na Max, antes mesmo deles passarem no Discovery Channel, a gente pode em primeira mão assistir e aí você que tá vendo isso aqui no nosso canal do Dissola, corre pra assistir esse e outros episódios lá na Max ou lá no Discovery Channel. Sempre, a cada semana, um novo episódio pra você. Pra quem não conhece, é a Polícia Rodoviária Federal... Tentando pegar criminosos. Dando dura, né? E é pente fino, né? Eles não deixam passar, né? Aí tu olha assim, o cara olha um carro, hum, tá mandado, abre essa porra, aí começa... Não, e são várias táticas da perícia, da visualização, né? Porque você tem que entender se aquele cara... Às vezes você vai parar um ônibus e no ônibus tem 50 pessoas lá sentadas. Como é que você vai identificar quem ali é o criminoso? Porque alguém é criminoso. Alguém é sempre criminoso. E a gente vai descobrir agora... Taca o play aí, opção! Vamos embora, porque eu já tô ansioso pra esse episódio. Partiu! Passou aqui um veículo, a condutora aí... Deu uma copiada aí, empresteu o ônibus. Positivo, copiado. A gente apoia a aeronave também que tá aí, próximo. Que isso, cara? De bobeira? Apoio aéreo. Vem ela, vem ela. Tudo bem com o senhor? O senhor trabalha com o quê? Trabalho com cabelo. Cabelo? Cabelo? E você tá com cabelo aqui? É um mercado que não é muito conhecido, mas que dá bastante dinheiro. Já foi isso. Deixa eu entrar aqui na cabriteira aí, ó. E a gente se encontra depois, quer ser? Estamos aí, ó. Floresta Amazônica. Opa, opa. Opa! Irmãozão, cadê a... Ó, já dá o primeiro pause, gente. Já dá o primeiro pause. Isso foi só o teaser do episódio. Você viu que tem apoio aéreo? O danado do cabelo vai rodar? É óbvio, pô. Tu acha que ele vai ter nota fiscal daquele cabelo ali? Ué, pode ser dele, pô. Será que ele não pode... Como assim dele, cara? Ele não pode... Ele trabalha com o cabelo, tu não viu ele falar? Moleque, eu acho que eu... Cara, isso daí... Isso aí é um mercado milionário. Se eu fosse ele, eu ia falar assim... Gente, é o meu cabelo, pô. Eu cortei e tô guardando, eu botei um pão. Ah, tu acha que ele só tem aquele ali? Vai fazer DNA? Vai fazer DNA? Você acha que ele não vai ter uns 30 quilos de cabelo naquela mala dele ali? Eu tô guardando há 7 anos. Cores diferentes? Ah, às vezes eu tingi. Gêneros diferentes de cabelo? Um é liso, o outro é crespo. Fiz uma química. Vai, volta. Dá um play, dá um play. Solta o play. Tô muito ansioso! Bem armado, tá? Ó. Cabra, ovelha. Ai, meu Deus. Cabra, ovelha. Base de Sarandí. Rio Grande do Sul, hein? Em Sarandí, o Corocó. Vem, chefe. Tranquilo? Beleza, chefe. A gente tá aqui na unidade operacional da Polícia Rodoviária de Sarandí. Ela fica no KM136, da BR386. O Espíndola não tá de bobeira não, hein? Não tá. O que que tão trazendo da Argentina pro nosso país, hein? Bora lá, então. Ah, alguém não roda. Contrabando de cigarros e agrotóxicos e descaminho de vinhos são alguns dos delitos mais combatidos pela BRF neste ponto do Brasil. Cigarro é caro aqui pra cacete, né? E eles trazem sem imposto, né? A gente foi pro trecho, né? Fazer a fiscalização de rotina, né? Dá pausinha. Então, peraí. Eles não têm uma base. Às vezes tão aqui, às vezes tão ali, né? Então, ele falou que foi fazer a de trecho. A de trecho é fora da base, né? Ele vai pra algum outro lugar que a galera tenta fugir da base, entendeu? Mas não é, por exemplo, sempre nesse lugar aí, né? Não, não. Eles têm a base de Sarandi, que é onde eles ficam. Geral já passa aqui, ó. Ali eles já dão dura recorrentemente. Só que agora eles foram pra uma operação de trecho. Que é ficar ali no acostamento, no lugar onde a galera não tá esperando tomar dura. Pô, esse ali da base mesmo, moleque, você pode não ter nada. Não, tu sua frio. Tu passa assim, cara, eu acho que eu tenho dinamite no porta-mala. Eu não sei. Eu acho que eu tenho drogas no meu banco inteiro. Você fica nervoso. Fora o fato de você ficar puto que sempre gera trânsito, né? É, isso é verdade. A dura sempre gera trânsito. Todo respeito do pessoal da Polícia Rodoviária Federal, mas trânsito complica geral mesmo. Os profissionais mais bem educados do país, né? Você vê que eles são diferenciados, pô. Educação nível nota 10, pô. Solta o bling. Ah, escuta aí, viatura do Gok. Positivo. Capê. Ok, passou aqui um veículo aí, um Peugeot preto. Ele aparenta aí tá pesado. A condutora aí deu uma titubeada aí em frente ao WAP. Agorda por aí. Que isso? Caraca, irmão. Aê. Tá pesado. Aê, para, 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 para. Nós acabamos de receber um... Dá uma pausa aí, ô, Piscito. Olha o trabalho de inteligência, mano. O maluco tava na base, olhando as câmeras. Ele visualizou que um veículo tava pesado. Ou seja, ele devia estar com a carroceria rebaixadona. E falou, deve ter coisa dentro desse carro, colega. E a mulher deu uma titubeada ali, mano. Vai, vai, vai. Dá o barro peito. Ó, chamou o helicóptero. Vambora. Um chamado pra apoio às equipes de terra, às equipes do trecho. E a ideia é sempre a aeronave como um suporte aéreo, um apoio aéreo. Pra atuar em situações de fuga ou em situações de confronto, o que for necessário. Até o pinote, o helicóptero vai ver onde você tá, meu amigo. É uma mulher que ele falou, né? É, abre. É o Peugeot Preto. Cadê, ó? Amistoso. Iiii, azedo. Iiii, ela... Nesse momento, ela já tá fudida lá no lag, ó. Vem ela. Pera aí. Dá uma pausa, dá uma pausa, dá uma pausa. Desculpa aí, eu tá pausando toda hora. Mas imagina tu tá no erro. Eu nem sei se ela tá no erro, tá? Imagina tu tá no erro. Seu Peugeot todo fudido. Tu só escuta o tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Aí tu fala assim, ó, não é possível, não é comigo, é impossível. Parece que tu tá no GTA, moleque. Eu não fiz nada, eu não fiz nada, cara, eu tô tranquilo. Aí tá o cara aqui, ó, opa, opa, opa. Aí vai chegar ali, ela só tá com a carteira de moda vencida, tá ligado? É, 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 é. O suficiente pra ela tá toda cagada, igual o Lagreca nesse momento. Ela tá com sete pessoas no carro, por isso que tá pesado. Aí, porra, o amor. Vai. Meu Deus. Tá rebaixado, hein. E aí, moço, tranquilo. Pode desligar o veículo, por favor. Pode desembarcar também, por favor. O carro é seu mesmo? Tá alugado? Passa pra cá pra tua segurante também, tá bem na beira da rodovia aqui. O que você trabalha? Investimentos. Investimentos? Ih, a voz já tremou. Ih, você tá com frio. Ela tá tremendo. A abordagem é rotina, gente. Saiu pra fazer o nosso trabalho. O que você carrega no porta-malo? Não sabe? Ih, dá pausa, dá pausa, dá pausa, dá pausa. Dá pausa. Vamos lá. Bolão do tráfico. Estamos falando agora do bolão do tráfico, Otávio. O que que você acha que é? Não, calma aí. Eu queria que você se atentasse a esse momento. A carinha do Espíndola. Ele já sabe que ele achou o jackpot. A carinha dele. Não. A carinha dele já é... Você tá com frio porque tu tá tremendo. O carro é seu? Não, é alugado. Vem fazer o que que pegar umas coisas. O que que você traz no porta-malas? Vamos lá. Não sei. Bolão do tráfico. Alguma vez você já dirigiu o carro sem saber o que tinha no porta-malas? Jamais, jamais. Isso é perigoso. Ah, não. Ela já se fodeu. O que que você acha que tem ali? Cara, eu acho que é tablete de droga. De cocaína? Ou é cocaína ou pasta base para cocaína, tá? Ou é maconha. Meu palpite é ou é cocaína ou pasta base ou maconha. E ela tá de mula. É, porque que pode pesar. O que pesa é droga, pô. É, tabletão, né? Cigarro não é tão pesado. Não, pode ser cigarro, mas vai ter que ter muito. Muita caixa de cigarro. Pra rebaixar a carro, você não tem como. É, eu ia de pasta base. É, pasta base, então. Vamos ver. Você só foi pegar. Quem tá no porta-malas, você não sabe o que que tem. O Espíndola já matou. Agora é Bolívia, irmão. Ele não vai mostrar agora! Daqui a pouco. Próximo caso. Vamos pra Bolívia. Calma. Eu vou morrer. Ó a arara. Vamos, Marara. Linda, caralho. Base de Guaikurus. Guaikurus. É, a 130 quilômetros da fronteira Brasil-Bolívia. Essa unidade operacional fica na BR-262. É uma BR muito utilizada pro transporte de carga. Não, aí o nome é um livro. Sterperson. Sterperson. Ai, fodeiro eles. Bom dia. Ai, fodeiro. Tudo bem, irmão? Tá indo pra onde? A droga mais apreendida nessa fronteira é a maconha. Respeita. Respeito policial federal. Vai ser preso. Gente, pelo amor de Deus. Por que que os pais dele não foram presos na Polícia Federal? Cara, e não é Sterferson. É Sterferson. 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 Que que é isso, gente? Ele podia usar o sobrenome, né? Tipo... Tenex Souza. É. Pô, era melhor. Com todo respeito ao nosso amigo Sterferson. Foram mais de 220 toneladas. A gente vai ser preso nessa porra aqui, cara. Ih, vai parar a fusão, hein? Ih, aí, azedou. Azedou. Acho que é o do cabelo, é o do cabelo. Será? Tudo bem? Quantos passageiros tem ali? Vou dar uma olhada rápida aí, tá? É um ônibus que se faz a linha Corumbá, Capo Grande. Corumbá. Então é um ônibus que frequentemente é utilizado, é como rota, como veículo para transporte de entorpecentes ou então material ilícito, né? Boa tarde, pessoal. Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, tá? Alguém ali tá com o furo na mão. Tudo bem? Quem que tá acompanhando vocês aí? É, meu irmão. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Ó o senhor veio a trabalho, passeio. Trabalho. O senhor trabalha com o quê? Trabalho com o cabelo. Cabelo? É ele. E você tá com o cabelo aqui? O senhor tá com a nota? Tá? Vamos dar uma olhada aí. Falou que tá com a nota. Ah, então é nosso monstro. Então tá sossegado. Tem que ver se essa nota não é fria, né? Ele vai ver se bate lá no sistema, certamente. Tem mais um moleque. É, eu e o meu amigo. Oi? É eu e o meu amigo. Não, mas você pegou onde? Em Corumbá ou na Bolívia? Peguei um Corumbá. Em Corumbá? Corumbá. É só esse ou tem mais? Eu e o meu amigo. Tem mais aqui. Tem mais aí? Tem mais. Tem mais. O maluco é calvo, pô. O maluco ia conseguir pegar hambúrguer de graça no Burger King. E tu tá falando que o cabelo é dele? Ele pode alegar. Tem essa aqui, aquela que tá com ele ali? Você tem quantidade aí contigo? Essa nota, vocês estão com uma nota só. Tá, beleza. Vamos... Quantos... É quilo que vocês compram ou não? 58 quilos. Tá, beleza. Toma. Eu falei em 30. 58. Vai ficar com a gente aqui. Trabalham com peruca, como é que é isso? Peruca, Mega Hair. Entendi. Tá com o cabelo ali também? Mas não tem nota. Tá bom. Essa mesma nota. Pega a gente na mochila. É na mesma nota. É tudo na mesma nota, com certeza. Só tem uma. E a cada mochila tem mais cabelo. A nota é uma só. Caralho. O fato de ser cabelo é absurdo. Moleque, cabelo é uma indústria muito milionária, cara. Trabalha com o quê? Com cabelo. O cara é calmo. Eu tô com 58 quilos. O cara vende essas porra pra fazer peruca, ele ganha uma fortuna, cara. Dá muito dinheiro, pô. Vamos ver se eles vão mostrar o valor da nota. Tu vai parar de rir, pô. Tu vai querer vender cabelo. Tu fica arrancando teu cabelo aí, tu podia estar vendendo cabelo e tá milionário. Ele não consegue falar, este cabelo é meu? Tu vai ver... Eles estão com quantos quilos? 58. O valor de uma porra dessa no mercado... E não é nem o mercado negro, não, tá? Não é nem o mercado escuso, não. No mercado tradicional, é pra papo de quase um milhão. Um milhão de reais? Eles estão carregando quase um milhão de reais em cabelo aí, irmão. Impossível. Vamos ver. 58 quilos dá um milhão de reais, nem fudendo. Eu chutaria por aí. Posso estar falando uma grande merda, mas eu sei que cabelo é valioso. Ó. Botou uma cuequinha em cima pra disfarçar, tu viu? Tinha uma cuequinha solitária. O resto é cabelo. Só conferir essa documentação aí, meu irmão, hein? Agora a gente vai fazer essa verificação... Essa nota é uma nota valiosa, é uma nota lista. E verificar as imagens com a quantidade de cabelo que eles estão trazendo. Já ocorreram vários casos aqui de contrabando de cabelo. É um mercado que não é muito conhecido, mas que dá bastante dinheiro. E então a gente faz essa fiscalização pra saber se tá com a documentação correta. Essa porra dá dinheiro, Certeza. Meu Deus do céu. Na Bolívia... Porto Velho. Também faz fronteira. Pô, o cabelo não furiu. Aqui a gente tá em Porto Velho, Rondônia. E esse aqui é considerado um posto avançado. Por quê? Ele é o segundo posto... Se a pessoa vier por portos oficiais ou por via terrestre, tanto do Peru quanto da Bolívia. Posto avançado, tá? Tá de bobeira, não. Estamos vindo de onde, meu querido? A PRF de Porto Velho fica a 280 quilômetros da Bolívia e a mais de 700 quilômetros do Peru. Esse narrador é muito pica. Ele é pica mesmo. Mas esta base fica num ponto estratégico para fiscalizar quem entra no Brasil por via terrestre. Além da BR-364, os policiais precisam patrulhar também as estradas vicinais que passam pelo meio da mata. Ó, aí é que a gente não é agora. Aí o bagulho fica doido. Tem saci, grupira. Ou você pode ir para Rio Branco, onde vai fazer fronteira com o Peru. Dá um pause aí, Pseudo. E nós vamos entrar pelo desvio. Qual é a chance desse grande policial que está dirigindo o carro não ser carioca? Já ouviu o sotaque dele? Solta aí. ...que passa por trás da nossa unidade operacional. Por trás da nossa... Golfe 1, copia Golfe 2. É Rio de Janeiro. Seguinte, irmão. Já vou entrar aqui na... ...na carreira. Seguinte, irmão. Ah, é Rio de Janeiro. E a gente se encontra depois do KSL. Vou entrar, hein. Ó, foi para o meio do mapa. Mas ele vai entrar de rolher, né? Sim. É, para tentar pegar alguém no erro. Porque a galera foge da estrada convencional para tentar trazer o errado. Caralho, a distância amazônica. É que você vê que esse pedaço a gente está realmente cortando a mata, né? A gente percebe. As pessoas se utilizam para desviar da gente essa rota. Então... Puta, mas alguém vai... Caso seja alguém transportando algum ilícito, nós nos depararíamos com pessoas trazendo droga que viriam de encontro a gente. Imagina tu estar no erro. Caso surja algum veículo... Nessa estrada... Não vai dar nada. Se dar de cara com o carro da polícia. Pô, beleza. Perdi, né? Só... O cara está se achando malandro. Pô, pelo meio do mato. Bandido da polícia. Opa, opa. Opa, opa. Toma. Desembarca do veículo. Tudo bom, amigo? Vem aqui para frente do carro. Já saiu. Já vai com o que, amigão? Refrigeração. Refrigeração, senhor? Também. Nós somos... Nós temos a nossa empresa. E aonde é essa empresa? Não é, né? Porto Velho? Os seres são de Porto Velho? Não, não é. E por que estão vindo pelo meio do mato? Estão limpos. Eu acredito nos caras. Vai. Munição. Tá. Cadê a arma? Vamos começar a conversar melhor, cara. Vai. Vai ter arma. Cadê? Cadê a peça? Irmãozão, cadê a arma? Ó. Puta, eu acertei nos caras, mano. Voltamos para Sarandia, hein? Ai, meu Deus. É a mulher! É o Peugeot! Puta, é só... Porta-balas misterioso. Paraná, que local? Não sei o local, porque eles pegaram o carro e não sabem que não pegaram o troço. Ah, o troço. E onde é que você ia entregar isso que você não sabe quem é? Pô, ela se rebeu tudo, todo mundo. Eu ia chegar lá pela localização. Não sabe quem deu, não sabe onde pegou, não sabe o que tem, não sabe onde entregar. Não sabia o que carregava no porta-malas, né? Aí levantou a suspeita da equipe aí que pudesse ter algum milícito ali no porta-malas. Puta... Então, aguarda aqui que a gente vai abrir. O Espíndula não tem pena, irmão. Sabe que isso é droga? Não, tem... é foda, irmão. Tem que fazer. É droga? É mesmo. Ó. Pua! E toma a tablete. E o cheiro disso? Hã? Isso é droga? É, que é droga a gente sabe, vamos ver qual. Que é isso, moleque? Não, fala do preço. Moleque, é uma enorme quantidade. Não, dá pausa, dá pausa. Agora você tá preso pelo tráfico de drogas. Pô, eu tô genuinamente com pena, mano. Cara, moleque, essa mulher vai passar pra mais de 10 anos na cadeia, filho. É tráfico internacional se ela trouxe fora do país. Ela tá muito, ela tá muito arrebentada na vida. Isso porque, segundo ela, né, tô partindo do princípio que ela tá falando ali, a verdade, né, ela foi participar de uma, de uma, de um processo, né, não foi ela que produziu. Ela foi a mula, pô. Ela é a mula, pô. Cara, nossa. Ela foi a mula, quem se fode é sempre o mula, pô. Moleque, ela tá fudida, aralhaça. E às vezes pra ganhar nada, isso aí, sei lá, ia ter um valor de mais de um milhão de reais pela quantidade ali. Não, óbvio, é mais. Dependendo do que for a droga, né? Se for 58 quilos de cabelo. É, se for pasta à base, então. Não, se 58 quilos de cabelo é um milhão de reais, não é possível. Mas quanto tempo leva pra você fazer e produzir um quilo de cabelo natural? E quanto tempo leva pra você produzir um quilo de pasta à base? Tu tá falando que cabelo é mais caro do que cocaína? Possivelmente. Que isso, impossível? Depende do cabelo. Impossível. Depende do cocaína também, também. Depende, é. Pasta à base é a... Um cabelo foda e uma cocaína foda. O cabelo é mais caro? Impossível. Eu acho que é páreo duro. Eu acho que é páreo duro. Pô, essa mulher aí... Mas a pena pra essa mulher vai ser muito pior do que pro... Pro cara do cabelo? Com certeza. Porque o cara do cabelo é contrabando, o dela é tráfico. Mulher, aqui ela tá... Meu Deus, tô com pena, vai. Meu Deus do céu. Pena não, pô. Se envolveu. Cara, nossa. Espíndula não tem pena. Pra que? Não para de tirar coisa do carro. Ó bigorna. Aqui é o busão do cabelo, né? Meu Deus do céu. Cara, a nota, ela disse que o destino... Viajou do Corumbá. Então já tá confuso porque ele tá voltando de Corumbá pra Campoclo. É, não é contrabando, pô. Não tem jeito. A gente tá aguardando o retorno da... A gente tá... A nota tá errada, hein? A nota é de Corumbá. E ele tá indo pra Corumbá? Deixa eu liberar o senhor. Imagina tu tá no ônibus viajando, para a porra do ônibus. E entra no país sem pagar os tributos ou enfim, sem a nota fiscal devido. No caso, ele apresentou uma nota fiscal, supostamente teria adquirido esses cabelos em Corumbá. Contrabando da Bolívia. Cabelo boliviano. Coitado. Nós fizemos uma verificação pra saber da licitude ou não dessa nota. A priori, houve ali alguns... E a galera querendo viajar, ó. Passageiros. Vamos pegar o cabelo. Vamos explicar a situação da nota fiscal lá embaixo, tá bom? Já perdeu. Tá quietão, já perdeu. Sabe o que tá no erro. Seguinte, quem foi que fez a aquisição do cabelo? O senhor contratou de particular, de empresa? Onde foi esse particular? Foi em Corumbá ou foi na Bolívia? Corumbá. Então, o seguinte, isso vai ser encaminhado pra Receita Federal. E a Receita Federal vai verificar a origem do produto. Saber se o produto é brasileiro, se é frio. É fruto do exterior, entendeu? E aí, nesse caso, depois dessa regularização na Receita Federal, é que você pode ter acesso ou não à mercadoria. Azedou. Azedou. É, isso assim eu fico com mais pena, mano. Não, o cara falou fazer um corre de trabalho, tá ligado? Irmão, só, cadê tá a arma? Tá no sítio. Por mais que seja errado, também. Você tem porte de arma? Na verdade, essa daí é... É do irmão nosso. Ele tem a posse, entendeu? Sim. Os senhores não poderiam estar com essa munição aí. É, mas que você vai fazer aqui. Tudo bem, mas continua sendo crime, tá, amigo? É a munição calibre 32. Se ele não tiver um documento aí que permita o porte, né, e a posse, crime de porte de arma. Putz. Se não tem armamento aqui no anterior do veículo. Vão achar, né? Se tiver mentido, aí arremotou. Fazer uma busca mais avançada agora. Pô, pior que esses caras aí tem cara de estar falando a verdade, mano. É. De ser pescador, trabalhador mesmo. O cara colocou o shampoo daqui até lá. Não sei se o modelo original tem ela. Algumas marcas no painel aqui de material retirado. Pode ser que eles tiram pra colocar, esconder alguma coisa. Tirou o que eu disse. Pode ser que tenha alguma coisa dentro também. Papo reto. Meu Deus. Este caminho muitas vezes é utilizado para as pessoas desviarem do nosso posto com ilícito. Tá tudo bem, mas veja bem. Aí encontrei os senhores aqui, ó. Já encontrei uma munição ilegal aqui, ó. Com os senhores. Então a gente vai lá pra nossa unidade operacional, onde eu vou precisar olhar com maior detalhe esse veículo de vocês, pra ver se realmente se trata do que vocês estão me contando, que eu acredito, eu quero acreditar, mas eu sou pago para não acreditar. Eu quero acreditar, mas eu sou pago pra não acreditar. Que aspas, né? Dá aquele cheque pra ver se não tem arma de fogo. Cabine não. Cabine tá limpa. Cabine não, debaixo do painel nada. Moleque, eu tô com medo de tirar o painel. E tá cheio de pistola ali, Leandro. Vamos lá pro óculos. Revolver. E os caras estão com ar-condicionado no carro, velho. Eu acredito nos caras, porra. Eu acredito nos caras. Porra. Faltam os bichos, porra. Ai, cara, tudo nervoso. Os caras vendem ar-condicionado, porra. Os caras estão limpos. Estão limpos, porra. Ai, meu Deus. Metálica, quadradinha, novinha em cima. É, não sei, mano. Isso é da estrutura. Deu Beyblade, irmão. Bem assim, né? Por baixo. Não, estão limpos. Fora, fora. Pelo buraco que eu vejo nela de cá, ela tá vazia, pelo menos aqui nessa ponta. Ó. Aqui tá mexido. A capota marítima, ela foi mexida, mas eu não sei se recente aqui embaixo. Os caras fazem o pente fino mesmo, né? Minucioso, ó. Moleque, que isso, tô em choque, mano. Vamos tirar isso tudo, né? Pra ver. Os caras trabalhando, vendendo ar-condicionado, velho. Que isso, moleque. Os caras são vocês. Eu escolhi acreditar. Ó o cabelo. Tem quanto aí que tu falou no total? 32 mil. 32? Na nota aqui, ela tá falando que tem... 58. 58. E o restante? Eu consegui pegar a fuda, a nota já tinha sido feita. E o rapaz não tinha todo o material. Quanto é que você pagou no cabelo? Cara, eu saio um... E daí um... Ah, que malucu, Otávio. Esse valor é de 116 mil. Não, ele paga esse valor. Então, acho que ele vai vender por quanto? Dá a venda final. Ó, a nota é de 116 mil. Dobro, dobro, dobro. 90 mil, pô. Essa mercadoria, muitas vezes, ela é traseira sem... A nota é de 116 mil. Tem um alto valor agregado. Então, muitas pessoas não sabem, mas o mercado ilícito de cabelos é um mercado que movimenta muito dinheiro. Então, muitas vezes, você paga o valor de 2 mil a 3 mil reais por quilo de cabelo. Então, apesar de parecer ser algo que não tem muita relevância, mas realmente tem um grande valor agregado. 25 quilos e 400 gramas. Na nota fiscal, foi apresentada no valor de 52 quilos. Então, houve essa discrepância. Por isso, é importante realizar a pesagem, até para que a gente possa conferir se o que ele está declarando e o que tem na nota consta realmente com o que ele está aportando no momento. É um cabelo orgânico. Por isso, o valor agregado alto, porque para você conseguir chegar a esse nível aqui, é algo que demora bastante. Te falei, porra. Você entende cabelo traficado. Ah lá, 25 quilos. 70 mil reais. Se tivesse o que era da nota, era o dobro, daria 150 mil. Eu exagerei no 1 milhão? Eu exagerei. Foram liberados para seguir viagem. Mas isso é o preço da nota. Se ele vai lucrar vendendo do dobro, 300 mil. É, os caras seguindo, mas perdendo a caramba. Ou se foi vendida por um particular nacional de Corumbá, que conseguiu emitir essa nota fiscal nesse valor elevado. 1 milhão, eu pesei a mão, né? Mas, pô, os caras seguiram e o cabelo ficou, né? Ficou. Aí eles vão ter que ir na Receita Federal, pagar o imposto para pegar de volta. Pelo cheiro, é maconha. Pelo cheiro. Maconha, hein? Olha lá. É o prensado. Olha aqui, ela tá muito fodida, mano. Como é que pode, mano? Toda é errada, né? Vai te conduzir para a viatura ali. Vai ser conduzida para a polícia judiciária para lavar o flagrante de tráfico de drogas. Eu posso desabrir? Lá na delegacia você tem direito de avisar o seu advogado ou um familiar, mas por enquanto não, tá? Moleque, essa mulher vai pegar 10 anos de vida. Que isso, moleque? É aquilo que a gente fala, né? Dinheiro que vem fácil mesmo. Moleque, tava no porta-malco. Que isso, né? Puta droga, mano. Tu acha que a polícia tá de bombeira? Tem até helicóptero, né? Foi apreendido, aí a gente vai deslocar até o óbito Sarandia ali. Você que tá assistindo aí, ó, fica fazendo merdinha nas estradas. Rapaziada, pelo amor de Deus. Se não vem o helicóptero atrás de você, aí, ó. Eu tô afetado, mano. Tá por reto. Eu até queria saber que eles não falaram. Você entregava antes? Eu não sei entender que eu entregaria na casa da minha mãe. E aí, logo, alguém ia pegar o carro e levar pra outro lado. Mas não combina o preço, né? Não. Imagina. 217 mil reais em 100 quilos de maconha. O crime de tráfico de drogas, né? Ela vai ser encaminhada... Preço parecido com o cabelo, tá? É mesmo? A cada carga dessa que a gente retira aí da circulação, né? A gente contribui aí pra enfraquecer um pouco, né? As organizações criminosas. E o nosso trabalho tá feito, né? Trabalho de formiguinha da polícia. Caralho, moleque. Que isso. Deu um prejúlio ali no tráfico. Pô, esses são inocentes. Eu cravo. Eu também acho. Apesar da munição já ser crime, né? Pra eles carregarem a munição sem ter corte de arma, né? Mas aí é o cara que tem a fazenda. Tem que se defender lá. Vai que aparece a onça, né? O cara tem que se defender. Tem como. Ele tem a ordem de serviço desse negócio? Olha com ele. Tem que ter. Ele tem. Tem o contrato, cara. É isso, porra! Vamos, moleque! Mais a nada! É uma pena, Siqueira. O Siqueira queria ajudar eles, cara. Tu viu? É uma pena, né? O Siqueira é Rio de Janeiro, velho. Vai ser sua? Vai ser minha. A gente não pode deixar de fazer. A munição é sua. O Siqueira é muito maneiro, cara. A quebra que estava é sua? Perfeito. Porra, não dá pra ser preso por cem reais, irmão. Não dá, desculpa. Pô, seis munições, mané. Não dá. Eles são inocentes. Fudeu o dia dos caras, hein? Eles são inocentes. Eles são inocentes. Não dá. Ah, bom demais, hein? Eu já quero assistir o próximo, porra. Porra, muito girado, moleque! Na situação de flagrante, delito, por porte ilegal, é um crime afiançável. O delegado provavelmente vai estar lavrando o flagrante. Vai ter que pagar a fiança, né? E se ele tiver condições de pagar a fiança, vai estar respondendo a liberdade aí por isso. Vai dar nada. Vai dar nada. Ó, em um episódio, teve munição, teve cabelo e teve maconha a rodo, né? É, olha só. Gostei. Vamos analisar aqui o que aconteceu. Os caras das balas são inocentes. Ele nem lembrava que aquela munição tava na mochila. Era do irmão dele. Ele foi... Pô, irmão, ele tem que... O irmão dele, eu acredito que o irmão dele tem a posse, né? Que ele falou ali pro Siqueira, né? E vai apresentar isso na delegacia e vai sair tranquilo. Tranquilo. O irmão dele tem que pagar a fiança agora também, né? Perfeito. Quem mandou botar a porra da munição na mochila do irmão. Exatamente. O cara mora numa fazenda, fazenda, pô, o agulho é lá, o Estado não chega lá. Tá? É. É complicado. O cara do cabelo... Velho oeste. ...quiz da mão de malandro. Verdade, é essa. E se fudeu. É, não quis pagar imposto, né? Não quis... Exatamente. Se fudeu. É isso. Agora... Ali é um crime contra a Receita Federal. Perfeito. Agora... A fera da droga, essa... Essa se arrasou. Essa se fudeu de verde e amarelo uma muita coisa. Foi fazer parte do tráfico internacional de drogas. E ela é o peixe pequeno, né? A apreensão que... Qualidade, qualidade. Qualidade. Isso é uma droga, mas ela, coitada. Ela se fudeu muito. E, às vezes, pra ganhar negócio de mil reais, achando que ia ser um dinheiro fácil, fazer ali, sei lá, quatro horas de viagem, pegar a parada, levar o carro pra um outro ponto, outro destino... Tá falando aqui de dez anos de vida. Dez anos. Perde a vida, mano. Fica com a ficha suja, fica com o nome sujo. Nossa senhora. Tá maluco. Rapaziada, deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal. Pô, o bagulho é muito irado, mano. Dá vontade de maratonar. Lembrando que a nova temporada, pra você maratonar e puder fazer isso que a gente tá fazendo aqui, ó, tá disponível lá na Max, beleza? Os episódios passam toda semana no Discovery Channel. Mas se você quiser ver um atrás do outro ali, ó, no conforto da sua TV, do seu sofá, da sua cama, lá na Max, beleza? Operação Fronteira Brasil. A gente volta. Até o próximo. Bora assistir outro. Bora assistir outro. Bora, 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 bora. Vamos gravar também. Daqui a pouco vocês vão ver aí no feed aqui do nosso YouTube. É nóis.